Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente está aqui pra mais um vídeo. Mas não esquece, antes de mais nada, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque galera, a gente quer chegar aos 25 mil inscritos e eu espero que esse vídeo ajude muitas pessoas que estão recebendo simplesmente um celular da Samsung sem o carregador. E mano, eu comprei recentemente o S21, peraí vai focar aqui ó. O S21 Plus, essa versão linda aqui, que enfim, lançou o S22, baixou o S21 e eu comprei a versão Plus. Eu tinha o S10 antes disso, que vinha com o carregador. Inclusive, o vídeo do unboxing desse aqui vai estar na descrição aqui, quem quiser ver, né? Vai ter acessórios pra venda também, originais, carregador e tudo mais pra comprar direto da Amazon, tá? É tudo da Samsung original com preço melhor do que da Samsung ali e outros sites, beleza? Só pra avisar aí o merchanzinho. Enfim, galera, dito isso, muitos, como vocês sabem, que não vem mais o carregador Samsung. Desde o S21, que foi ano passado que lançou esse aqui, mano. Não vem mais, só vem o cabo tipo C pra tipo C, né? Porém, contudo, todavia, a Samsung agora está disponibilizando de graça, de graça. Vai ter que ter a nota fiscal, enfim, alguns dados que eu vou mostrar pra vocês. Mas enfim, já deixa o like, se inscreve no canal. Já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ. Vai estar na descrição também, mas me segue lá, que eu posto fotinho top pra garai. Enfim, gente, vou mostrar o site da Samsung. É Samsung Pra Você, é o nome do site. Que é Samsung Pra Você, para você, né? Não é pra, é para você. Vou mostrar aqui, ó. Estamos aqui em cima, ó. Samsung Pra Você. E aqui você resgata, por exemplo, se você tivesse comprado na pré-venda do S22, você resgataria os seus brindes, ó. Lançamento do Galaxy 22, você escolhe a experiência e mais combina com você. Você pode ganhar um Galaxy Watch, um Gas Poluza mais um Buds, ou R$ 2.000 em Vultures, na Galaxy Store. Enfim, aí você tem os resgates de brindes. Mas o que vai nos importar agora é a linha Galaxy. Resgate seu adaptador. Inclusive, tô com aqui, ó. Não resgatei, deixa eu mudar a tela novamente. Esse aqui, ó. O adaptadorzinho, ó. Adapter 25 watts, que é o correto pro meu, mano. Vou até mostrar aqui, ó. Tem um boxezinho no canal também, no canal secundário. Mas tá aqui, ó. Esse é o vulgo adaptador que a gente vai receber, mano. Ó, esse é o que era pra ter vindo na caixa. É o Super Fast Charger, que é o de 25 watts. Lembrando que o meu modelo, ele não dá o de 45, né? Apenas a versão do S22, eu acho que é a Ultra ainda. Carregamento super rápido, tá? Dito isso, galera. Vamos voltar aqui. É o carregador Fast Alidz, ó. Cadê? Na compra dos aparelhos Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3, Família Galaxy S21, que é o meu no caso. E agora a família Galaxy S22, resgate totalmente grátis do seu adaptador de tomada. Aí você vai botar em resgatar o brinde. Ó, CPF, o cadastro da nota fiscal. Vocês vão precisar de alguns dados que vai dizer ali, ó. Você vai botar OK. Você pode ler se quiser. E botar resgatar, galera. Quando você botar resgatar, vai pedir o CPF, vai pedir o código da nota fiscal. Vocês vão copiar. E, mano, vai dar tudo OK. Vai uma confirmação pro e-mail de vocês e já vai falar o seguinte. Depois que vocês preencherem tudo, né? Vai dizer que vai ficar em análise durante, eu acho que 5 ou 7 dias. E depois, depois será enviado no prazo de 32 dias pra você receber o seu adaptador em casa. Sim, é bastante tempo, mas eles provavelmente ano que vem, 2023, no S23, talvez já venha com carregador novamente aqui pro Brasil. Ou eles botem essa mesma forma pra gente poder resgatar. Então, gente, não tem mistério. Como eu falei, é Samsung pra você. Deixa eu botar aqui confirmar. Não dá pra sair. Vou botar uma F5 aqui. Enfim, galera. Ó, promoções da Samsung. Mais uma vez, é o site Samsung pra você. Não esqueçam, tá lá embaixo aqui, ó. Minha Resgate Seu Adaptador. Vocês podem ler, saiba mais ali, o regulamento e tudo mais. Mas, ó, poderá ser solicitado em até 30 dias a partir da emissão da nota fiscal. Então, aqui, ó. Promoção valida somente para as compras realizadas a partir do dia 1º. Ó, nas compras realizadas a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Na compra dos aparelhos Galaxy S21 e S22. O consumidor terá direito a resgatar gratuitamente um adaptador de tomada. Muito importante. Se for antes disso, você não vai ter direito. Ah, eu comprei na metade de 2021. Não, gente. É só a partir do dia 1º de janeiro de 2022. A Samsung vai disponibilizar o carregador. Então, infelizmente, é só pra quem comprou agora. Infelizmente, também é só pra quem comprou agora. Eu, no caso, tive que comprar... Deixa eu mudar a telinha aqui. Eu, no caso, eu tive que comprar este daqui, ó. Que eu tô nas minhas mãos. Que é o de 25 watts. Tive que comprar ele, porque senão não ia poder carregar o meu telefone novo, né. Ele só vem com cabo. Até poderia, né. Mas ele não ia carregar no modo rápido. Então, gente. Quem quer carregador barato, porque vai demorar 40 dias. Link na descrição. Tem carregador, celular e acessórios. Que é vendido no site oficial da Amazon. É produto oficial. Não é falsificado. Gente, é oficial. Vocês vão estar me ajudando se vocês comprarem pelo meu link. E tá com super promoção. Então, gente. Vai, confere aí. Gente. Era isso. Qualquer dúvida. Comenta aí que eu vou poder... Tentar responder, né. Mas espero que este vídeo tenha sido útil. Pra quem comprou um celular S21. Ou esses aí que eu citei. E que é um carregador, né, gente. Porque, pelo amor de Deus, né. O cara paga... No meu caso, foi R$4,300. Num telefone. E não tem um carregador. É sacanagem, né. Então, gente. Muito obrigado. Não esquece. Deixa teu like aqui embaixo. Que ajuda demais. Se inscreve no canal se eu te ajudei de alguma forma. Qualquer dúvida, comenta. E já me segue no Instagram também. Que lá tem fotinho top bagarai. Então, gente. Muito obrigado. Valeu, falou e fui.